Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. O que é que não esteve na base desta derrota, que foi uma goleada, no caso, diante da... ...do Agosto. Olha, dar os parabéns ao 1º de Agosto, um bom jogo, jogaram bem. Nós, como a época está a terminar, decidimos premiar os jogadores mais novos. Se repararam na ficha de jogo, tivemos 4 sub-17 e jogaram os 4 sub-17. Jogaram 2 sub-19, tivemos também muitas baixas, muitas baixas, muitos jogadores que acabaram por estar adicionados e estão em baixa forma nesta última fase. Tínhamos também muitos jogadores de fora, de Benguela, que regressaram à Terra Natal, já nessa fase final, porque têm outros projetos também. Portanto, acho que fizemos um jogo quanto baste. O 1º de Agosto sempre uma equipa forte, ganhou, ganhou bem. E nós, fruto da juvelidade, pusemos a jogar. Não tínhamos muitos argumentos para poder batermos de igual para igual, como, por exemplo, batemos-nos com o Petro na jornada passada e que fomos lá buscar um empate. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.